A campanha de vacinação contra a gripe começa dia 4 de abril em todo o país. Nós vamos ao vivo agora conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Bom dia pra você, Luciana, e bom dia a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde vai distribuir cerca de 80 milhões de doses da vacina contra a gripe influenza. A meta é imunizar pelo menos 76 milhões de pessoas de grupos prioritários em duas etapas até 3 de junho. Na primeira, de 4 de abril a 2 de maio, serão vacinados idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde. Na segunda, de 3 de maio a 3 de junho, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e com deficiência, entre outros. No caso das crianças desse público-alvo, né Luciana, aquelas que serão vacinadas contra a influenza pela primeira vez, elas devem tomar aí uma segunda dose 30 dias depois da primeira. A vacina utilizada no SUS, ela é produzida pelo Instituto Butantan.